Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal. Como vocês viram no título, o vídeo de hoje é só com as bases que foram aprovadas no teste do carro. E esse vai ser como se fosse uma espécie de continuação de um vídeo que eu já tinha feito ano passado nessa mesma época e que precisava ser urgentemente atualizado, até porque estamos vivendo um dos períodos mais quentes da história deste país. E de lá pra cá eu acabei testando várias bases que foram aprovadas e que não estavam naquele vídeo. Então eu já vou deixar a parte 1 pra vocês conferirem, porque eu não vou repetir as bases. E é isso, vamos falar do que interessa. Eu meio que separei assim por tipos de pele, cada base que eu vou indicar pra vocês. E é claro que tem resenha de todas as bases que eu vou falar hoje. Então se vocês quiserem saber tudo direitinho sobre cada base e como que elas se comportaram na minha pele, eu vou deixar o link pra vocês também aqui na descrição. E eu tô aqui com a minha sacolinha das nuvens, que caiu do céu, que é tudo que a gente precisa nessa época. As bases que resistem a esse calor. Eu vou começar falando de bases pra pele oleosa. E a primeira base que eu vou falar pra vocês é a base da Mari Maria Makeup. Que foi aprovadíssima no nosso teste do carro, foi sucesso. E essa é uma base que faz bastante sucesso, principalmente pra quem tem pele muito oleosa. E a pele mais jovem, que não tem muitas linhas de expressão. Em mim não fez muito sucesso, não achei que ela teve uma duração muito boa. Porém nesse quesito calor, ela é sim resistente e por isso que ela está nesse vídeo. E a minha cor é a cor nude. Eu também vou deixar aqui embaixo pra vocês, como sempre. A próxima base é a base Matte Real da Avon, que continua sendo a minha base baratinha favorita dos últimos tempos. É muito resistente ao calor e na minha pele ela segurou muito bem a oleosidade e teve uma duração incrível. Ela é daquele tipo bem rebocão, tem uma cobertura bem potente. Eu recomendo ela pra quem tem pele mista oleosa, porque ela é bem seca. Então se você tem a pele seca, a normal, talvez ela não vai ficar tão bonita e vai marcar demais as linhas de expressão. E além de ser aprovada no nosso teste do carro, ela também é a prova d'água. E sem brincadeiras, eu acho que essa é a base baratinha que é mais resistente que eu já testei. Próxima base resistente ao calor que eu vou mostrar pra vocês é a base Matte Hipoalergênica Pausa pra Feministas da TB Makes. E pelo que eu vi, essa base é aquele tipo amo ou odeio. Porque as opiniões são bem 8 ou 80. Ou você ama forte ou você odeia forte. Ela também segue nessa mesma linha de ser uma base mais pesada, mais grossa e de alta cobertura. E ela também é resistente à água, além de ser resistente ao suor. E eu também recomendo ela pra quem tem a pele mais oleosa ou mais mista. E também pra quem tem a pele mais jovem com menos linhas, porque ela também tende a marcar bem as linhas de expressão. A próxima base que eu vou recomendar pra quem tem pele oleosa é a base Fit Me da Maybelline. Aquela versão nova, poros invisíveis. Infelizmente, gente, eu não sei o que aconteceu com a minha base Fit Me. Eu já procurei aqui horrores, não achei ela. E é uma pena, porque eu tinha amado essa base. E eu acho que é uma base que vai dar certo pra quem tem pele mista, oleosa. Pra quem busca uma cobertura mais leve. Ela tem uma cobertura que é de leve a média. É mais ideal assim pro dia a dia. E ela é bem resistente ao calor. Foi aprovado no teste do carro, né minha gente? Além de ter um efeito lindo na pele e realmente ajudar a disfarçar os poros. E ela tá na minha lista aí de bases favoritas pro dia a dia. Tem dois produtinhos aqui na minha lista que eu vou indicar mais pra quem tem pele mista anormal. O primeiro deles é o BB Cream da Vizela. Que também foi aprovado no nosso teste do carro e é resistente ao suor. E eu tô indicando assim pra quem tem pele mais mista anormal. Porque eu não achei que ele controlou tanta oleosidade. Porém, né, foi minha experiência. Talvez quem tem pele oleosa se dê bem com esse BB Cream. E eu também recomendo ele pra quem tem pele seca. Só que assim, o único defeito que eu tive na utilização desse BB Cream. Foi que ele não se comportou bem sendo utilizado depois da minha preparação de pele normal. Hidratante e protetor solar. Quando eu utilizei ele com essa preparação de pele normal, eu senti que ele craquelou. E que ele marcou muito as minhas linhas de expressão. O que é até estranho, né? Porque ele tem essa proposta de ser mais hidratante e de não marcar as linhas. Porém, quando eu testei ele sem nada no rosto, aí sim ele teve uma duração ótima. E ele não marcou as minhas linhas de expressão. Então, meio estranho isso. E isso não aconteceu só comigo. Porque outras meninas também deixaram esse mesmo comentário na minha resenha. E eu indico ele, claro, pra quem busca aí um produto pra ser utilizado no dia a dia. Pra quem não busca uma cobertura assim tão potente. A próxima base é uma das minhas bases favoritas. Tava no meu top 5 de bases favoritas que eu fiz aí recentemente. Que é a base Skin Perfection Aqua Effect da Eudora. Gente, essa base me surpreendeu. Porque eu esperei que ela não fosse controlar tanto a oleosidade da minha pele. Que ela, né? Por ter esse efeito mais hidratante não fosse dar certo. Mas, gente... Super deu certo. Ela é resistente ao calor. Ela tem uma duração muito boa na minha pele. Além de ajudar a controlar o óleo. E não marcar as minhas linhas de expressão. Então, eu gostei muito mesmo dessa base. Um acabamento que é muito confortável. E ela tem uma média cobertura, tá? Não é uma cobertura tão alta. E por isso que ela é a minha base favorita do momento. Pra ser utilizada no dia a dia. Além de ter FPS 15. E eu acho que essa base é aquela famosa base que dá certo pra todos os tipos de pele. Aquela rara base que dá certo. Quem tem pele seca vai conseguir usar. Se der aquela boa hidratada antes. E até quem tem pele oleosa também vai conseguir usar. E por isso que eu amo tanto essa base, gente. Bom, as próximas bases são mais pra quem tem pele seca. E a primeira delas é a base... Tent Hildo Ultra Wear da Lancome. Sabemos, né? Quem acompanha o canal sabe que eu não comprei a base certa. No meu tom certo, né? Por isso que eu não consegui usar ela direito. Mas ela é super resistente ao calor. E ela tem uma tecnologia que faz com que ela não transfira tanto. Eu fiquei impressionada mesmo, porque mesmo usando no dia que tava bem quente, depois de várias horas de uso, ela transferiu bem pouco. Então, realmente, essa tecnologia dela é muito boa. Mas, como eu sempre gosto de falar, gente, não faz mais que a obrigação, porque a base é caríssima, custa R$280,00, então... Né, meu gente? Ela tinha que fazer tudo isso mesmo. Só que eu não achei que ela controlou tanto a oleosidade no meu rosto. Tiveram relatos na minha resenha de pessoas que têm a pele oleosa, que se deram muito bem com ela, que ela teve uma duração incrível. Eu não tive essa sorte, tá, gente? Infelizmente. Porque gastei R$280,00 e não consigo usar ela, assim, nesses dias de muito calor por conta disso. Além da cor, né, meu gente? Mas fica a dica aí pra quem tem a pele mais seca, normal, mista, e procura uma base que seja de longa duração, resistente ao calor e ao suor, e que tenha uma cobertura um pouco mais potente. A próxima base, eu vou mostrar uma versão antiga, e vocês vão fingir que é a versão nova, tá, gente? Porque a versão nova que eu resenhei, eu tinha pegado emprestado da minha amiga, eu não tinha. Que é a Time Wise da Mary Kay, gente. Essa finada aqui não existe mais. Essa versão aqui foi substituída pela versão nova, que é da embalagem cinza. Eu tô recomendando ela mais pra quem tem pele seca, normal, porque eu não achei que ela controlou tanta oleosidade. E muita gente comentou na minha resenha que achou o mesmo, que aconteceu o mesmo na pele. Então, por isso que eu tô deixando ela nessa parte do vídeo. A nova versão continua sendo resistente ao suor, só que ela tem uma cobertura mais leve, um acabamento, assim, mais natural. Ela não tem um acabamento tão seco quanto essa versão antiga. É uma base que eu recomendo mais, assim, pra quem busca uma cobertura média, mais leve e que seja mais confortável. E acredito que na pele seca, a normal, ela vai ter uma duração maior. E a última base que eu vou recomendar pra quem tem pele seca, a normal, parece até um pouco de brincadeira, né? Porque ela tem efeito mate. Mas é a base vegana líquida da Vizela. Super aprovada no teste do carro. Tem uma cobertura que eu considero de média alta. E ela tem um efeito mate que não marca as linhas de expressão. Eu fiquei, assim, impressionada. Inclusive, eu já vi vários comentários de meninas que têm pele seca, que falam que essa é uma das únicas bases mates que elas conseguem usar. Justamente por conta disso. Só que, entretanto, né, minha gente? Como nada é perfeito nessa vida, eu não achei que ela controlou tanto a oleosidade do meu rosto. Então, por isso que eu não recomendo tanto ela pra quem tem a pele muito oleosa. Eu consigo usar ela, assim, mais pra noite, pra dias que não estão muito quentes, porque ela tem uma duração maior. Em dias quentes, ela não se comporta tão bem, porque ela não tem uma duração tão grande na minha pele. Tão, tão, tão. Meu Deus do céu. Enfim, gente, é isso pro vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você já testou alguma dessas bases que eu mostrei hoje. E como que ela se comportou na sua pele. Se deu bom, se deu ruim, onde você mora, qual que é o seu tipo de pele. Comenta tudo, gente, porque tudo ajuda. Vamos trocar experiências, porque se tem uma coisa que conta na hora de escolher a base, é ter o máximo de experiências possíveis de várias pessoas, de vários tipos de pele. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com as amigas que precisam saber dessas bases que resistem ao suor. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até a próxima. Tchau!